A gente começa falando que 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Maceió e outras cidades do interior de Alagoas durante uma operação da Polícia Federal. Ao vivo, vem comigo, quem traz mais detalhes dessa operação é a nossa repórter Maria Maciel. Maria, as investigações apontam, inclusive, dentre outras coisas, muitas fraudes no INSS. E agora todo mundo quer saber como é que esse esquema funcionava, como é que veio à tona, como é que era praticado. É com você, Maria. Bom dia novamente, Douglas. Olha, esse esquema funcionava da seguinte forma. Pelo menos o grupo criava dependentes desses segurados falecidos a partir de documentação falsa, de certidão de nascimento falso. E aí, esses dependentes passavam, então, a receber o benefício. Aqui do meu lado está o delegado da Polícia Federal, Jorge Eduardo, para falar, então, um pouquinho dessas investigações. Tudo isso começou a ser investigado a partir dos dados enviados em 2022. É isso? Bom dia. Bom dia. Houve um flagrante realizado no município de União dos Palmares em 2022, em junho. E a partir dos dados que a gente colheu durante esse auto de prisão em flagrante, entendemos que era necessário iniciar uma outra investigação, de forma mais aprofundada, sobre tudo que a gente entendia que estava acontecendo ali. Que a gente percebeu que o crime não estava só naquele flagrante, que havia algo maior por trás. E, de fato, com o tempo, a investigação se desenvolveu e nós chegamos ao dia de hoje, com uma dezena de informações produzidas no inquérito, com informações bem sensíveis, com análise de dados bancários, de nuvem, dados de nuvem, que é o que a gente chama de... as comunicações privadas armazenadas que a gente conseguiu, junto ao juiz, o afastamento. E nós chegamos no dia de hoje com bastante certeza e segurança a respeito de como funciona a organização criminosa e o modus operandi. Esses mandados, eles foram cumpridos em residências de pessoas que recebiam os benefícios ou seriam das pessoas que facilitavam esse trabalho? Os mandados, eles foram requeridos em todos os degraus da organização. Então, nós temos desde aquele que recebia o benefício, aquele que também cooptava as representantes legais para fazer parte do esquema, como aqueles que estavam encabeçando tudo, que no final era o destinatário dos recursos, né? Que eram desviados da Previdência. Então, quer dizer, eles criavam aí... aliciavam, então, essas mulheres que seriam aí supostas companheiras, esses homens, e criavam aí, a partir daí, um dependente falso, uma criança, é isso? A primeira fase consistia em você identificar um instituidor, que seria um falecido, que tinha condição de segurado no momento da sua morte. A partir disso, eles atribuíam a filiação de uma criança que não existia a esse instituidor. Mas eles precisavam também de uma representante legal, que via de regra era uma mulher, que era cooptada por essa organização criminosa, que aceitava participar da organização, desde que ela recebesse as prestações continuadas que seriam geradas a partir da implantação desse benefício. E o acordo era que, no dia que o benefício fosse plantado, os valores que são gerados de maneira retroativa fossem transferidos para a conta dos cabeças da organização. E isso, a análise bancária deixou muito claro o que acontecia. No dia que eram feitos o saque dos valores retroativos, esses valores eram transferidos quase que de forma imediata para os cabeças da organização, fechando o ciclo. Então, deixando muito claro como funcionava o esquema criminoso. Agora, para tudo isso acontecer, dar certo? Tinha a facilitação de um servidor do INSS. Isso. Ele era, dentro da hipótese, ele é a pessoa responsável por prospectar dentro dos bancos de dados do INSS quem seria aquele candidato falecido na condição de segurado que poderia servir como pai daquela criança fictícia. Então, era de suma importância o seu papel. Também tinha, com condição sem a qual não haveria fraude, a participação do cartório. Porque, sem a certidão de nascimento, que era, dentro do seu suporte documental legítimo, a falsidade era ideológica, era emitida por um cartório que, de alguma forma, participou do esquema criminoso. E era sempre o mesmo cartório ou vários? Existe indicação de outros cartórios envolvidos no esquema. Mas, nessa fase, a gente tem, de maneira muito mais massificada, o cartório que foi sujeito agora à busca e apreensão na data de hoje. Agora, algum município que concentrava o maior número de benefícios? A atividade da organização criminosa circundava a região de União dos Palmares e São José da Laje, basicamente. Agora, em relação ao número de benefícios, foram 119 identificados, parte deles já tinha sido bloqueado, o benefício. Isso resultou também numa economia, já que foram mais de 12 milhões de prejuízos. Isso. O trabalho do INSS, do Núcleo de Inteligência da Previdência, ele é constante. Então, eventualmente, durante o processo de investigação, alguns benefícios foram, de maneira administrativa, identificados como fraudulento, e foram cessados. O que não prejudicou o andamento da investigação. Alguns outros chegaram até o dia de hoje, ainda em atividade, com prestações continuadas sendo pagas todos os meses. Esses benefícios também devem ser cessados, a partir da data de hoje, e vai gerar ainda mais economia para a Previdência. Agora, em relação a esses mandatos de busca e apreensão, quais os materiais que foram apreendidos? As notícias que chegaram durante o curso da execução hoje, que além de documentos relativos a benefícios previdenciários, nós também encontramos celulares e computadores, que era o já esperado, e que para a gente é muito valioso, como é a evidência, no dia de hoje. Também encontramos papéis, documentos de suporte de certidão, de certidão de forma geral, de cartórios que deveriam estar apenas em cartório, foram encontrados em casas de pessoas físicas. E também documentos de suporte de cédulas de identidade, que também não deveriam estar em branco, em nenhuma casa de pessoa física, nós conseguimos encontrar. Alguém foi preso? Não, a gente não tem mandados de prisão deferidos para essa fase de investigação. Agora, quais os próximos passos agora? Essas pessoas serão indiciadas? Elas podem responder por que tipo de crime? Sim, o indiciamento deve ser promovido já, a partir da data de hoje, nos autos do inquérito. E como cada um tem a sua conduta, isso pode variar bastante, mas de uma forma geral, eles vão responder pelo estelionado previdenciário, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsidade documental. Isso incluindo essas pessoas que também serviam aí, essas mulheres que serviam apenas aí, como espécie de laranja. Assim, a gente tem que separar bem esses conceitos, né? Você vai ter dentro desse rol de pessoas que figuraram como representante legal, em sua maioria, pessoas que tinham ciência do que estavam fazendo. Mas, eventualmente, a gente pode identificar representantes legais que participaram, ou que, de alguma forma, foram envolvidos, a gente, no esquema, a revelia. Ou seja, totalmente inconsciente do que estavam fazendo, acreditando que entregaram os seus documentos para uma outra razão, muitas vezes de boa fé. A investigação vai ter essa preocupação de fazer essa separação. E a gente conta muito com depoimentos delas próprias, nesse sentido, para tentar ajudar a esclarecer. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, essa operação importante aí, de combate às fraudes, principalmente nessa concessão de benefícios de segurados já mortos. Então, um esquema aí, esse grupo criminoso, que agia, foram mais de 100 benefícios aí concedidos por meio desse tipo de fraude. Douglas. Douglas. Douglas.